Túlio Gadelha, de 36 anos, e Fátima Bernardes, de 62 anos, comemoram neste sábado, dois, sete anos de relacionamento. No Instagram, a apresentadora e o advogado e deputado federal celebraram a data com um post conjunto, compartilhando fotos que retratam a evolução do amor ao longo do tempo. O casal destacou que o vínculo entre eles está cada vez mais forte, agradecendo a todos que torcem por sua felicidade. Sete anos juntos. O tempo voa, não é? Aqui nosso amor só cresce e se fortalece. Somos muito gratos a todos que nos apoiam. Hashtag cada minuto importa, escreveu Túlio na legenda, acompanhada por uma série de imagens. A foto de abertura mostra Fátima e Túlio, vestidos de branco, sentados em um balanço de palha, fazendo o sinal de número sete com as mãos.